Tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês uma leitura muito interessante, muito importante que é um trecho do livro do Hans-Hermann Hoppe, de novo, ele, outro livro A Ciência Econômica e o Método Austríaco Esse livro, ele explica como que é o método de pesquisa e método de... o método teórico, o método epistemológico da economia austríaca e vai mostrar para a gente como que ela funciona, por que ela é desse jeito, etc. Então, é uma leitura muito legal para a gente entender as diferenças da escola austríaca para as outras principalmente para a escola de Chicago E, como de sempre, a leitura pode ser um pouco mais longa O primeiro capítulo é bem longo, são umas 20 páginas Mas elas são páginas pequenas, então pode ser que compense uma coisa com a outra De qualquer forma, eu faço comentários mais curtos no final Coisas assim... Eu não sei se eu tenho muita coisa para falar em cima do que ele vai falar aqui O PDF é um livro curtinho, são 70 páginas Vai ser quase um terço do livro aqui que eu vou ler É o primeiro capítulo Então, eu espero que vocês gostem E os comentários ficam no final A ciência econômica e o método austríaco Capítulo 1 A praxeologia e a ciência econômica Os austríacos são famosos por possuírem fortes discordâncias com outras escolas de pensamento econômico Como os keynesianos, os monetaristas, os economistas da escolha pública, os historicistas, os institucionalistas e os marxistas Logicamente, as discordâncias mais evidentes ocorrem nas questões de políticas econômicas e suas propostas De vez em quando, ocorre uma aliança entre os austríacos E, em particular, adeptos da escola de Chicago e da escolha pública Ludwig von Mises, Murray Newton Rothbard, Milton Friedman e James Buchanan Só para citar alguns nomes E, frequentemente, estão lado a lado em seus esforços para defender a economia de livre mercado Contra seus detratores socialistas Não obstante, embora estas uniões ocasionais possam ser importantes, tática ou estrategicamente falando Elas não passam de acordos superficiais Pois encobrem algumas diferenças verdadeiramente fundamentais entre a escola austríaca Representada por Mises e Rothbard E outras, e todas as outras A diferença elementar que provoca todas as discordâncias relativas à teoria econômica e às políticas econômicas De discordâncias, por exemplo Quanto aos méritos do padrão ouro versus moeda fiduciária e sistema bancário livre Versus banco central As consequências do mercado para o bem-estar versus ações estatais Capitalismo versus socialismo A teoria dos juros e dos ciclos econômicos, etc Estão diretamente ligadas à resposta da primeira pergunta de todo economista deve fazer Do que trata a ciência econômica e que tipo de proposições são teoremas econômicos? A resposta de Mises é que a ciência econômica é a ciência da ação humana Por si só, isto pode não parecer motivo de controvérsias Mas então Mises declara a respeito da ciência econômica Suas afirmativas e proposições não derivam da experiência São como a lógica e a matemática Aprioristas Não estão sujeitas à verificação com base na experiência e nos fatos São tanto lógica como temporalmente anteriores a qualquer compreensão de fatos históricos São requisito necessário para qualquer percepção intelectual de eventos históricos A fim de ressaltar a condição de ciência pura da ciência econômica Uma ciência que tem mais em comum com uma disciplina como a lógica aplicada Do que, por exemplo, com as ciências naturais empiricas Mises propôs o termo praxeologia A lógica da ação Para o ramo de conhecimento demonstrado pela ciência econômica É esta a avaliação da ciência econômica como uma ciência a priori Uma ciência cujas proposições podem receber uma rigorosa justificação lógica Que distingue os austríacos Ou mais precisamente, os misesianos De todas as outras escolas de economia atuais Todas as outras concebem a ciência econômica como uma ciência empírica Como uma ciência como a física Que desenvolve hipóteses que requerem testes empíricos constantes E elas consideram dogmática e não científica a ideia de Mises De que os teoremas econômicos Como a lei da utilidade marginal ou a lei dos rendimentos Ou a teoria da preferência temporal dos juros E a teoria austríaca dos ciclos econômicos Possam ser definitivamente provados De maneira que pode ser claramente demonstrado Que negar suas validades é completamente contraditório A visão de Mark Blaug Um dos maiores representantes do pensamento metodológico predominante Ilustra essa oposição praticamente unânime ao austrianismo Blaug diz de Mises Seus estudos sobre os fundamentos da ciência econômica São tão excêntricos e idiosincráticos Que podemos apenas nos perguntar Como pode existir alguém que os leve a sério Blaug não fornece um único argumento Para justificar este insulto Seu capítulo sobre o austrianismo Simplesmente se encerra com essa declaração Seria o caso de que Blaug E os outros rejeitam o apriorismo de Mises Devido ao fato de que os padrões de rigor argumentativo exigidos Que são a implicação de uma metodologia a priori São provas definitivas demais para eles? O que levou Mises a caracterizar a economia como uma ciência a priori? Se levarmos em conta o panorama atual Pode parecer surpreendente vir a saber que Mises não considerava Que seu conceito estivesse desalinhado com a visão predominante Do começo do século XX Mises não quis prescrever um comportamento Aos economistas oposto àquele que eles já tinham Ao contrário Ele considerou suas realizações como as de um filósofo da ciência econômica Ao sistematizar e deixar explícito o que a ciência econômica realmente era E como ela houvera sido implicitamente concebida Por praticamente todos aqueles que se consideravam economistas E isto realmente era verdade Ao dar uma explicação sistemática Ao que até então era formalmente apenas implícito e não declarado Mises introduziu algumas distinções conceituais e terminológicas Que antes eram obscuras e desconhecidas Ao menos para o mundo anglófono Porém, sua posição sobre o status da ciência econômica Era em sua essência totalmente compatível com a visão, naquele tempo Ortodoxa sobre o assunto Eles não empregavam o termo a priori Mas os economistas da corrente dominante Como Jean-Baptiste Cé Nassau-Senior E John Cairns, por exemplo Descreveu a ciência econômica de modo muito similar Cé escreveu Um tratado sobre economia política estará Confinado e a enunciação de uns poucos princípios Que sequer precisam ser sustentados por provas ou ilustrações Pois eles não serão nada além da expressão daquilo que todo mundo conhecerá Organizado de uma forma conveniente para compreendê-los Assim como em seu escopo integral e suas relações E a economia política Sempre que os princípios que constituem suas bases Forem as deduções rigorosas de fatos comuns e inegáveis Estará baseada sobre uma fundação imóvel De acordo com o Nassau-Senior As premissas econômicas Consistem de algumas proposições gerais Do resultado de observações Ou da consciência E dificilmente requerem provas Ou mesmo uma declaração formal As quais quase todo homem Tão logo ele as escute Reconhece como familiares a seus pensamentos Ou pelo menos como já presentes em seu conhecimento anterior E suas deduções são praticamente gerais E se ele raciocinou direito Raciocinou direito Tão certas quanto as suas premissas E os economistas deveriam estar cientes Que a ciência depende mais da razão do que da observação E que sua principal dificuldade não é a averiguação de seus fatos E sim o uso de seus termos E John Cairns Observa que Enquanto a raça humana não possui nenhum conhecimento direto Dos princípios físicos definitivos Os economistas já começam com o conhecimento das causas definitivas Deste modo No começo de sua pesquisa Pode ser considerado que o economista já conhece Aqueles princípios definitivos Que regem os fenômenos que constituem o assunto de seu estudo A descoberta que é a tarefa mais árdua para o inquiridor das investigações físicas O ato de presumir na economia Claramente seria algo sem propósito Visto que possuímos em nossa consciência E no testemunho de nossos sentidos Prova clara e direta daquilo que queremos saber Consequentemente Em economia política As hipóteses nunca são usadas como uma ajuda Para se chegar à descoberta de causa de leis definitivas As opiniões de Menger, Bombawerk e Wieser Predecessores de Mises Eram iguais Eles também definiam a ciência econômica como uma disciplina Em que as proposições Em contraste com as das ciências naturais Podem receber alguma justificação definitiva No entanto Eles novamente fazem isso sem empregar a mesma terminologia usada por Mises E finalmente A caracterização epistemológica da ciência econômica Feita por Mises Também foi considerada bastante ortodoxa E com certeza nada exclusiva Como Blanc a teria considerado Após ter sido explicitamente formulada por Mises O livro de Lionel Robbins The Nature and Significance of Economic Science Que foi lançado em 1932 Nada mais é do que uma versão de certa forma suavizada Da descrição que Mises faz da ciência econômica como praxeologia Não obstante Ele foi respeitado pelos economistas profissionais Como a estrela guia metodológica por quase 20 anos Na verdade Robbins Em seu prefácio Explicitamente destaca Mises Como a mais importante fonte de sua própria posição metodológica E Mises E Richard von Striegel Cuja posição é essencialmente indistinguível da de Mises São citados positivamente no texto Mais do que quaisquer outros No entanto Por mais esclarecedor que isso possa ser Para uma avaliação da situação atual Isto é apenas história Então qual é o argumento lógico Que os economistas clássicos Têm para considerar sua ciência Diferente das ciências naturais E o que está por trás Da explícita reconstrução de Mises Desta diferença Entre uma ciência a priori E uma ciência a posteriori Foi o reconhecimento que o processo de validação O processo de descobrir Se algumas proposições são verdadeiras ou não Difere de um campo de pesquisa para outro Vamos primeiro analisar rapidamente As ciências naturais Como sabemos quais serão as consequências De sujeitar algum material Em seu estado natural A testes específicos Digamos Se o misturarmos com outro tipo de material Obviamente não sabemos Antes de realmente tentar observar o que acontece Podemos fazer uma previsão Logicamente Porém nossas previsões são apenas hipotéticas E observações são necessárias para descobrir Se estamos certos ou errados Além disso Mesmo se observarmos algum resultado nítido Digamos que misturar dois materiais Leva a uma explosão Podemos ter certeza que este resultado irá ocorrer Invariavelmente sempre que misturarmos esses materiais? Novamente a resposta é não Nossas previsões ainda serão E para sempre continuarão sendo hipotéticas É possível que uma explosão só ocorra Se outras determinadas condições A, B e C São encontradas Só podemos descobrir se este é ou não o caso E quais são essas outras condições Se engajando em um eterno processo de tentativa e erro Isto nos possibilita aumentar progressivamente Nosso conhecimento sobre o campo de aplicação Para nossa previsão hipotética original Voltemos-nos agora para algumas típicas proposições econômicas Considere o processo de validação de uma proposição como esta Sempre que duas pessoas A e B Se envolvem em uma troca voluntária Ambas devem esperar se beneficiar através dela E delas devem ter Ordens de preferência Inversas para os bens e serviços trocados De modo que A Valorize aquilo que ele recebe de B Mais do que aquilo que ele dá para ele E B Deve avaliar as mesmas condições De modo contrário Ou considere esta Sempre que uma troca não é voluntária E ocorre através de coerção Uma parte se beneficia As custas da outra Ou a lei da utilidade marginal Sempre que a oferta de um bem Aumenta em uma unidade Contanto que cada unidade Seja considerada idêntica Em utilidade por uma pessoa O valor agregado a esta unidade Deve diminuir Pois esta unidade adicional Só pode ser empregada Como um meio para alcançar um objetivo Que é considerado de menor valor Do que o objetivo menos valorizado Alcançado por uma unidade Deste bem Se a oferta fosse reduzida Em uma unidade Ou pegue a lei Da associação ricardiana Entre dois produtores Se A É mais eficiente do que B Na produção de dois tipos de bens Eles ainda podem participar De uma divisão de trabalho Mutuamente benéfica Isto porque a produtividade física Geral é maior Se A Se especializa na produção De um bem Que ele possa produzir Mais eficientemente Ao invés de A e B Produzirem ambos Os bens autônoma E separadamente Ou outro exemplo Sempre que leis de salário mínimo São impostas Obrigando os salários A serem maiores Do que os salários existentes No mercado Desemprego involuntário Será o resultado Ou um último exemplo Sempre que a quantidade de moeda É aumentada Enquanto a demanda por moeda Para ser mantida Em encaixe Não é alterada O poder de compra da moeda Irá diminuir Considerando estas proposições O processo de validação Para estabelecê-las Como verdadeiras Ou falsas É do mesmo tipo Que o para estabelecer Uma proposição Nas ciências naturais Estas proposições São hipotéticas Da mesma maneira Que uma proposição Referente Aos efeitos obtidos Através da mistura De dois tipos De materiais naturais Temos que testar Continuamente Estas proposições econômicas Diante de observações E isso requer Um processo eterno De tentativa e erro Para descobrir O campo de aplicação Dessas proposições E para aumentar Nosso conhecimento Gradualmente Assim como vimos Ser o caso Nas ciências naturais É totalmente evidente Exceto para a maioria Dos economistas Dos últimos 40 anos Que a resposta A essas questões É um claro e sonoro Não Que A e B Devem esperar Lucrar E devem ter Ordens de preferência Opostas Resultam de nosso Entendimento Do que uma troca é E é a mesma coisa Para o caso relativo As consequências De uma troca coercitiva É inconcebível Que as coisas Possam algum dia Ser diferentes Era assim Há um milhão De anos atrás E será assim Daqui a um milhão De anos E a extensão De cada aplicação Dessas proposições Também é definitivamente Clara Elas são verdadeiras Sempre Que algo É uma troca Voluntária Ou uma troca Coercitiva E isso é tudo E nada muda Com relação Aos outros Exemplos dados Que a utilidade Marginal De unidades Adicionais Da oferta De bens homogêneos Deve descer Resulta Da declaração Incontestável De que toda pessoa Que age Sempre prefere O que a satisfaz Mais do que O que a satisfaz Menos É simplesmente Um absurdo Dizer que são necessários Testes Contínuos Para confirmar Uma proposição Dessas A lei Da associação Ricardiana Juntamente Com um Delineamento Definitivo De sua área De aplicação Também resulta Logicamente Da própria existência Da situação Descrita Se A e B Se diferem Conforme descrito E consequentemente Existe um índice De substituição Tecnológica Para os bens Produzidos O índice Para A E um para B Então Se eles Participam De uma divisão De trabalho Conforme Caracterizado Na lei A quantidade Física Produzida Tem de ser Maior Do que ela Seria De outra Forma Qualquer Outra Conclusão Contém Erros De lógica O mesmo Vale para as Consequências Das leis De salário Mínimo Ou De um aumento Da quantidade De moeda O aumento O aumento Do desemprego E uma diminuição Do poder De compra Da moeda São consequências Que estão Logicamente Implícitas Na própria Descrição Das condições Iniciais Conforme Declaradas Nas proposições Disponíveis Na verdade É um absurdo Considerar Que estas Previsões Sejam Hipotéticas E que elas Não podem ser Confirmadas Independentemente De observações A não ser Que se teste Na prática Leis De salário Mínimo Ou se imprima Mais papel De moeda E se observe O que acontece Usando Uma analogia Seria como Se alguém Quisesse Comprovar O teorema De Pitágoras Fazendo Realmente A medição Dos lados E dos ângulos De triângulos Assim como Qualquer pessoa Irá dizer A respeito Desse tipo De atitude Não devemos Dizer Que considerar Que as proposições Econômicas Teriam que ser Testadas Empiricamente É um sinal Claro De confusão Intelectual Mas muito Além De apenas Chamar a atenção Para esta Diferença Extremamente Óbvia Entre a ciência Econômica E as ciências Empíricas Mises Ensina A natureza Desta diferença E explica Como E por que É possível Existir Uma disciplina Única Como a economia Que explica Coisas A respeito Da realidade Sem necessitar De observações É esta A realização De Mises Que jamais Pode ser Sobreestimada Para entender Melhor Sua explicação Devemos Fazer uma Excursão No campo Da filosofia Ou mais Precisamente No campo Da filosofia De conhecimento Ou epistemologia Em particular Devemos examinar A epistemologia De Immanuel Kant Conforme Mais completamente Desenvolvido Em seu Crítica Da razão Pura A ideia Da praxeologia De Mises Foi claramente Influenciada Por Kant Mas isso Não quer dizer Que Mises Seja pura E simplesmente Um kantiano Na verdade Como mostrarei Mais adiante Mises leva A epistemologia Kantiana Para muito além De onde O próprio Kant A havia deixado Mises aperfeiçoou A filosofia Kantiana De uma maneira Que até hoje Tem sido Completamente Ignorada E rejeitada Pelos filósofos Ortodoxos Kantianos Apesar de tudo É de Kant Que Mises Tira suas Distinções Conceituais E terminológicas Centrais Bem como Alguns Insights Kantianos Fundamentais Relativos A natureza Do conhecimento Humano Deste modo É importante Analisarmos Kant No decorrer Da crítica De Kant Ao empirismo Clássico Em particular Ao de David Hume Ele desenvolveu A ideia De que todas As nossas Proposições Podem ser Classificadas De duas maneiras Por um lado Elas são Analíticas Ou sintéticas E por outro São a priori Ou a posteriori Estas distinções Significam Em suma O seguinte As posições São analíticas Sempre que os meios Da lógica formal São suficientes Para descobrir Se elas são Verdadeiras Ou não Caso contrário As proposições São sintéticas E as proposições São a posteriori Sempre que a observação É necessária Para estabelecer Se são verdadeiras Ou ou menos Válidas Ou ou menos Validá-las Se observações Não são necessárias Então as proposições São a priori O que caracteriza A filosofia Kantiana É a reivindicação De que Proposições sintéticas A priori Existem E é porque Mises concorda Com esta ideia Que ele pode ser Chamado de kantiano As proposições sintéticas A priori São aquelas Cujo valor Veritativo Pode ser Definitivamente Estabelecido Mesmo que Para isso Os meios Da lógica Formal Não sejam Suficientes Embora Logicamente Não deixem De ser Necessários E as observações Sejam Desnecessárias De acordo Com Kant A matemática E a geometria Fornecem exemplos De proposições Sintéticas A priori Verdadeiras Porém Ele também Considera Que uma proposição Como o princípio Geral Da causalidade Por exemplo A declaração De que existem Causas eficientes Intemporais E todo evento Está integrado A uma estrutura Formada Por estas causas Seja uma proposição Sintética A priori Verdadeira Nem tenho espaço Aqui para explicar Mais detalhadamente Como Kant Justifica esta visão Mas algumas Considerações Deverão ser Suficientes Primeiro Como a verdade Destas proposições É obtida Se a lógica Formal Não é suficiente E observações São desnecessárias Kant responde Que a verdade É deduzida A partir de Axiomas Materiais Auto-evidentes O que faz Com que estes Axiomas Sejam auto-evidentes Kant responde Que não é porque Eles são evidentes Em um sentido Psicológico Neste caso Estaremos Automaticamente Cientes De suas existências E condições Pelo contrário Frisa Kant É normalmente Muito mais Trabalhoso Descobrir estes Axiomas Do que descobrir Alguma verdade Empírica Como por exemplo A de que as folhas Das árvores São verdes Eles são auto-evidentes Porque ninguém Pode negar Suas validades Sem se auto-contradizer Isto é Na tentativa De negá-los Alguém estaria Na realidade Admitindo sua validade Como estes Axiomas São encontrados Kant responde Que é Através de reflexões Sobre nós mesmos Através do entendimento De que somos Seres inteligentes E este fato De que a verdade Proposições sintéticas A priori Origina-se Da experiência Interna Produzida Através de reflexões Também explica Por que é possível Que estas proposições Possuam o status De serem necessariamente Entendidas Como verdades As experiências Derivadas De observação Só podem revelar Coisas Da maneira Que elas são Só podem revelar Coisas Da maneira Que elas são Não há nada Nelas Que indique Por que as coisas Devem ser Da maneira Que são No entanto Em contrapartida Diz Kant Nossa razão Pode entender Que estas coisas São necessariamente Do jeito que são Aquilo que produz Segundo seus próprios planos Mises Segue Kant Em todos estes passos Porém Como mencionei Anteriormente Mises acrescenta Mais um insight Extremamente importante Que Kant Abordou Apenas superficialmente Tem-se insinuado Que o Kantianismo É uma filosofia Que contém Certo tipo De idealismo Implícito Pois Como Kant Diz Se proposições Sintéticas A priori Verdadeiras São proposições Sobre como Nossas mentes Funcionam E como Devem necessariamente Funcionar Como é possível Explicar Que tais Categorias mentais Se conformam Com a realidade Como é possível Explicar Que por exemplo A realidade se conforma Com o princípio Da causalidade Se este princípio Deve ser entendido Como um princípio Ao qual A operação De nossa mente Deve se conformar Não teríamos Que assumir A absurda Suposição idealística De que isso Só é possível Porque na verdade A realidade Foi criada Pela mente Antes que eu Seja mal interpretado Eu não considero Que esse tipo De acusação Contra o kantianismo Tenha fundamento Entretanto Em partes De suas formulações Não há dúvidas De que Kant Dá margem A estas acusações Considere Por exemplo Esta declaração Programática Dele Até então Foi assumido Que nosso conhecimento Deve se conformar Com a realidade Observável Ao invés disso Deveria ser assumido Que a realidade Observável Se conforma Com nosso conhecimento Mises Fornece a solução Para este dilema É verdade Como Kant diz Que proposições Sintéticas A priori Verdadeiras São baseadas Em axiomas Autoevidentes E que estes axiomas Devem ser Compreendidos Através da reflexão Sobre nós mesmos Ao invés De serem observáveis Em qualquer sentido Todavia Devemos ir Mais além Temos que reconhecer Que estas verdades Necessárias Não são simplesmente Categorias De nossa mente Mas também Levar em conta O fato De que nossa mente Está incorporada Em pessoas Que agem Deve-se compreender Em que Nossas categorias Mentais São baseadas Fundamentalmente Nas categorias De ação Então logo Se reconheça isso Imediatamente Todas as sugestões Idealísticas Desaparecem Em seu lugar Uma epistemologia Que reivindica A existência De proposições Sintéticas A priori Verdadeiras Se torna Uma epistemologia Realística Desde que ela Seja entendida Como baseada Fundamentalmente Nas categorias De ação Está superando O abismo Entre o mundo Mental E o mundo Físico Externo Real Como categorias De ação Como categorias De ação Elas devem Ser Coisas mentais Tanto quanto Elas são Características Da realidade Pois é através De ações Que a mente E a realidade Entram em contato Kant deixou pistas Para a solução Deste problema Ele considerou Que a matemática Por exemplo Deveria se basear Em nosso conhecimento Do significado De repetição De operações repetitivas E ele também Compreendeu Ainda que apenas Vagamente Que o princípio Da causalidade Está implícito Em nosso entendimento Do que é E do que significa agir No entanto É Mises Quem traz A tona Este insight A causalidade Ele reconhece É uma categoria De ação Agir Significa Interferir Em algum momento Anterior Afim de produzir Algum resultado Posterior E portanto Todo agente Deve pressupor A existência De causas Constantemente Eficientes Como diz Mises A causalidade É um pré-requisito Para se agir Mas diferentemente De Kant Mises Não tem Interesse Específico Na epistemologia Com seu Reconhecimento De que a ação É o elo De ligação Entre a mente E a realidade Exterior Ele encontrou A solução Do problema Kantiano De como é possível A existência De proposições Sintéticas A priori Verdadeiras E ele ofereceu Alguns insights Extremamente valiosos Relativos As fundamentações Definitivas De outras Proposições Epistemológicas Centrais Como identificar A lei da contradição Como o pilar Essencial da lógica E deste modo Ele abriu um caminho Para investigações Filosóficas Futuras Que Pelo que me consta Permanece Praticamente Inexplorado No entanto A matéria De estudo De Mises É a ciência Econômica Logo terei Que finalizar A tarefa De explicar Mais detalhadamente O princípio De causalidade Entendido Como uma proposição Verdadeira A priori Além de reconhecer Que a epistemologia Está baseada Indiretamente Em nosso conhecimento Refletivo Da ação E pode Portanto Reivindicar Estar dizendo Algo verdadeiro A priori Sobre a realidade Mises Reconhece Que a ciência Econômica Também faz Isso E o faz De uma forma Muito mais Direta As proposições Econômicas Originam-se Diretamente De nosso Conhecimento De ação Refletivamente Obtido E a condição Destas proposições De declarações Verdadeiras A priori Relativas A alguma Coisa Real Deriva-se De nosso Entendimento Daquilo que Mises Chamou de O axioma Da ação Este axioma A pressuposição De que os Humanos Agem Cumpre Precisamente As exigências Para ser Considerada Uma proposição Sintética A priori Não é possível Negar Que esta Proposição Seja Verdadeira Uma vez Que a Negação Teria que ser Categorizada Como uma Ação E portanto É literalmente Impossível Revogar A validade De declaração E o axioma Também não é Derivado Da observação Existem apenas Movimentos Corpóreos A serem Observados E Nenhuma Ação Mas origina-se De nosso Entendimento Refletivo Além disso Mesmo sendo algo Que tem de ser Entendido Ao invés De observado Ainda se trata De um conhecimento Sobre a realidade Isto porque As distinções Conceituais Presentes Neste Entendimento Não são Nada menos Que as categorias Utilizadas Nas interações Mentais Com o mundo físico Por meio Do seu próprio Corpo físico E certamente Sob todos os aspectos O axioma Da ação Não é Auto-evidente Em um sentido Psicológico Embora uma vez Que ele tenha sido Explicado Explicitado Ele pode ser Entendido Como uma Proposição Inegavelmente Verdadeira Relativa A alguma Coisa Real e Existente Com certeza Não é Psicologicamente Evidente E nem Observável Que um agente Busca alcançar Um objetivo Com toda ação E que Qualquer que Seja este Objetivo O fato de que Ele é Perseguido Por um agente Revela Que ele valoriza Relativamente Mais este Objetivo Do que Qualquer outro Objetivo De ação Que ele possa Conceber Quando começa A agir Não é Evidente E nem Observável Que a fim De alcançar Seu objetivo Mais valorizado Uma ação Deve Interferir Ou Decidir Deixar De interferir O que Logicamente Também É uma Interferência Em um Momento Anterior Para produzir Algum Resultado Posterior Nem que Estas Interferências Implicam Invariavelmente No uso De algum Meio Escaço Pelo menos O corpo Dos agentes O local Em que Eles estão E o tempo Consumido Pela interferência Não é Auto-evidente E nem Pode ser Observado Que estes Meios Também Devem Possuir Valor Para um Agente Um valor Derivado Do valor Do objetivo Porque o Agente Deve Considerar Que o Uso Deles É Necessário Para atingir Efetivamente O objetivo E que As ações Só podem Ser Executadas Sequencialmente Sempre Envolvendo Uma escolha Por exemplo Colocar Em curso Uma ação Com O qual Se espera Alcançar Em algum Momento O resultado Mais valorizado Pelo Agente E Simultaneamente Renunciar A busca De outros Objetivos Menos Valorizados Não É Automaticamente Claro Ou Observável Que Como Uma Consequência Da necessidade De escolher E dar Preferências A um Objetivo Num Lugar De outro De Não Ser Capaz De Realizar Todos Os Objetivos Ao Exemplo Abrir mão Do valor Agregado Ao objetivo Alternativo Mais valorizado Que não pode ser Realizado Ou cuja realização Deve ser Preterida Porque os meios Necessários Para efetivá-la Estão comprometidos Na produção De outro Objetivo Ainda Mais Valorizado E Finalmente Não É claramente Evidente Ou Observável Que No Momento Em que Se Inicia No Momento Em que Se Inicia Toda Ação Deve ter Um Objetivo Considerado Mais Valioso Para O Agente Do Que Seu Custo E Deve ser Capaz De Proporcionar O Lucro Por Exemplo Um Resultado Com Valor Maior Do Que O Das Oportunidades Renunciadas E Mesmo Assim Toda Ação Ainda É Invariavelmente Ameaçada Pela Possibilidade De Um Prejuízo Se Retrospectivamente Um Agente Descobre Que Na Verdade O Resultado Alcançado Ao Contrário Do Que Se Esperava Previamente Possui Um Valor Menor Do Que A Alternativa Abdicada Teria Todas Essas Categorias Valores Fins Meios Escolha Preferência Custo Lucro E Prejuízo Bem como O Tempo E A Causalidade Estão Implícitas No Axioma Da Ação No Entanto Para Poder Interpretar As Observações Nessas Categorias É Preciso Que O Significado De Ação Já Seja Conhecido Alguém Que Não Seja Dotado Da Capacidade De Agir Jamais Seria Capaz De Entendê-las Elas Não São Dadas Prontas Para Serem Observadas Mas A Experiência Que Pode Ser Observada É Computada Nestes Termos Da Maneira Que É Interpretada Por Um Agente E Suas Reconstituições Refletivas Também Não São Uma Simples Tarefa Intelectual Psicologicamente Auto Evidente Conforme Comprovado Por Uma Longa Sequência De Malogradas Tentativas De Esquematizar Os Insights Sobre A Natureza Da Ação Descritos Acima Foi Necessário Um Ardo Esforço Intelectual Para Reconhecer Explicitamente Aquilo Que Uma Vez Foi Explicitado Todos Reconhecem Imediatamente Como Verdadeiro E Podem Entender Como Declarações Sintéticas A Priore Verdadeiras Por Exemplo Proposições Que Podem Ser Validadas Independentemente De Observações E Consequentemente Não Podem Ser Refutadas Por Nenhuma Observação Que Possa Vir A Ser Feita A Tentativa De Refutar O Axioma Da A Ação Seria Ela Mesma Uma Ação Que Visa Um Objetivo Que Requer Meios Que Exclui Outros Cursos De Ação Que Encorrem Custos Que Sujeitam A Possibilidade De Alcançar Ou Não Alcançar O Objetivo Desejado E Assim Conduzindo A Um Lucro Ou A Um Prejuízo E O Simples Fato De Possuir Este Conhecimento Jamais Pode Ser Contestado E A Validade Destes Conceitos Jamais Pode Ser Refutada Por Nenhuma Experiência Contingente Pois Contestar Ou Refutar Alguma Coisa Já Iria Pressupor Suas Próprias Existências Na Verdade Uma Situação Em que Estas Categorias Da Ação Deixassem De Ter Uma Existência Real Nunca Poderia Ser Observada Pois Fazer Uma Observação Também É Uma Ação O Grande Insight De Mises Foi De Perceber Que O Raciocínio Econômico Está Fundamentado Exatamente Neste Entendimento De Ação E Que A Condição Da Ciência Econômica Ser Um Tipo De Lógica Aplicada Deriva Se Da Condição Do Axioma Da Ação Ser Uma Proposição Sintética A Priori Verdadeira As Leis Da Troca A Lei Da Utilidade Marginal A Lei Da Associação Ricardiana A Lei Dos Controles De Preços E A Teoria Quantitativa Da Moeda Todos Exemplos De Proposições Econômicas Que Mencionei Podem Ser Derivadas Logicamente A Partir Deste Axioma E É Isto O Que Torna Totalmente Ridículo Considerar Que Estas Proposições Possuem A Mesma Condição Epistemológica Que As Das Ciências Naturais Considerá-las Como Supor Que Necessitam Ser Testadas Para Serem Validadas É Como Supor Que Temos Que Nos Envolver Em Algum Processo De Averiguação Sem Saber O Possível Resultado Afim De Estabelecer O Fato De Que Alguém É Realmente Um Agente Resumindo Isto É Simplesmente Um Absurdo A Praxeologia Diz Que Todas As Proposições Econômicas Que Reivindicam Ser Verdadeiras Devem Ser Demonstravelmente Dedutíveis Através Da Lógica Formal Do Conhecimento Material Incontestavelmente Verdadeiro Relativo Ao Significado De Ação Especificamente Todo Raciocínio Econômico Consiste Em Primeiro Um Entendimento Das Categorias Da Ação E Do Significado De Uma Mudança Que Ocorre Em Coisas Como Valores Preferências Conhecimento Meios Custos Etc Segundo Uma Descrição De Um Mundo No Qual As Categorias Da Ação Assumem Um Significado Concreto Onde Pessoas Específicas São Identificadas Como Agentes Com Objetivos Com Objetos Definidos Especificados Como Seus Meios De Ação Com Alguns Objetivos Específicos Identificados Como Valores E Coisas Definidas Especificadas Como Custos Esta Pode Ser A Descrição Do Mundo De Robson Cruzoé Ou De Um Mundo Com Mais De Um Agente Onde Ocorram Relações Interpessoais De Um Mundo De Escambos O Um Onde Exista O Uso De Moeda Como Meio De Troca Comum De 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 Um Capital De Um Mundo Com Fatores De Produção Perfeitamente Divisíveis Ou Indivisíveis Específicos Ou Não Específicos Ou De Um Mundo Com Instituições Sociais Variadas Que Considera Como Agressão Diversas Ações E As Ameaças Com Punição Física Etc E Terceiro Uma Dedução Lógica Das Consequências Que Se Seguem A Execução De Alguma Ação Específica Neste Mundo Ou Das Consequências Que Resultam Para Um Agente Específico Se Esta Situação É Modificada De Uma Maneira Específica Contanto Que O Processo De Dedução Não Contenha Nenhum Erro As Conclusões Que Este Tipo De Raciocínio Propicião Devem Ser Válidas A Priori Porque Suas Validades Poderiam Remeter Em Última Análise A Nada Menos Que Um Incontestável Axioma Da Ação Se A Situação E As Mudanças Introduzidas Nela São Fictícias Ou Hipotéticas O Mundo De Robinson Cruso É Um Mundo Que Tem Apenas Fatores De Produção Indivisíveis Ou Completamente Específicos Então Logicamente As Conclusões São Verdadeiras A Priori Somente Para Estes Possíveis Mundos Se Por Outro Lado A Situação E As Mudanças Podem Ser Identificadas Como Reais Podem Ser Percebidas E Conceituadas Como Reais Por Agentes Reais Então As Conclusões São Proposições Verdadeiras A Priori Sobre O Mundo Como Ele Realmente É Esta É A Ideia Da Ciência Econômica Enquanto Praxeologia E É Esta Então A Diferença Fundamental Entre Os Austríacos E Seus Colegas Seus Pronunciamentos Não Podem Ser Deduzidos A Partir Do Axioma Da A 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 leitura. O que é que a gente está falando? Meu Deus do céu! A gente está falando de apriorismo metodológico, a gente está falando de praxeologia, a gente está falando de teoria do conhecimento, de epistemologia. Matias, o que você está dizendo? Não entendo. Eu estou falando que, na verdade, Hans Hermann Hopp está falando que o Mises, ele criou, na verdade, ele deduziu, categorizou, ele fundamentou a economia como uma ciência que não depende da observação. Não depende. A ciência econômica depende de axiomas, de proposições verdadeiras, ou seja, de dados, digamos assim, verdadeiros. E a partir destas proposições verdadeiras, você faz um raciocínio lógico, você faz uma série de deduções lógicas, lógicas, e se todas essas deduções lógicas forem verdadeiras, forem corretas, a conclusão vai ser verdadeira. E esta é a ciência econômica. Esta deveria ser a forma de você fazer ciência econômica. Por quê? Tem algumas coisas interessantes nisso, que estão no resto do livro, pela palestra do Hans Hermann Hopp, mas que eu vou falar aqui para discutir. O que acontece na física, na química, na biologia? Quando você tem um fenômeno, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein. Tem muita gente que não acredita nela, que fala, meu, será que isso funciona? Será que se eu andar muito rápido, o tempo vai passar mais devagar para mim? Será que a massa aumenta? Será que a massa de um corpo que está a uma velocidade muito alta? Aumenta? Cara, eu não tenho certeza, eu acho que não, hein? Vamos fazer um teste? Vamos. E a partir do teste, você conclui alguma coisa. Na economia, aliás, isso daqui é uma ciência empírica. Você precisa de uma confrontação entre o mundo real e a sua hipótese para saber se a sua hipótese é válida. E você precisa continuar fazendo experimentações para saber se você não estava em algum caso particular ou se a sua ideia estava realmente correta. Por exemplo, antigamente, se acreditava que um corpo em movimento estava sujeito a uma força. Ou, e ao contrário, não está, pelo menos não na concepção que a gente tem, um corpo que está em movimento, mas que não está acelerando nem fazendo curva, ele não está sujeito a nenhuma força. Ele está em movimento retilíneo constante, uniforme. Só tem força se a velocidade mudar. Essa velocidade só vai mudar se tiver aceleração. E a aceleração mede a força. Uma... Se você pegar duas coisas de pesos diferentes e soltar essas coisas de um lugar muito alto, elas vão chegar no chão ao mesmo tempo. Mesmo que tenham pesos diferentes. Nossa, será? Ah, não sei não, hein? Por quê? Ah, porque a aceleração depende da gravidade, não depende do peso, não depende da massa. Não sei. Vamos fazer um teste? e fizeram um teste. E o teste mostrou que os corpos chegavam em momentos diferentes. Mas aí eles perceberam que era por causa de uma coisa chamada resistência do ar. Que um corpo era muito mais leve e a resistência do ar diminuía a aceleração desse corpo muito mais do que o outro. Tinha um efeito muito mais forte. Por isso ele chegava mais tarde. Se você vai para o espaço e faz esse teste, aí fica comprovado. Então você vê que num primeiro momento você até vê uma contradição. Uma hipótese diz uma coisa, o teste mostra o contrário. Mas a hipótese ainda assim estava certa. Esse tipo de ciência, ciência empírica, ela precisa da observação para melhorar o entendimento dela sobre a natureza, sobre o mundo. Ela precisa usar o teste como uma forma de aprendizado, como uma forma de coleta de informação, como forma de investigação. na ciência econômica isso não é possível. Por quê? Por quê? Vamos supor, eu vou fazer uma proposição a priorística, uma das que o Hoppe falou. Se você impor uma lei de salários mínimos, que seja, na verdade, eu vou fazer ela incorretamente e depois eu vou corrigir ela. se você passar uma lei de salários mínimos, você vai deixar a população que produz abaixo, na verdade, eu vou fazer ela correta, direto. se você passar uma lei de salários, se for feita uma lei de salários mínimos, que defina um salário mínimo que seja maior do que a produtividade de algumas pessoas, você vai gerar desemprego involuntário. Certo? Certo. Essa é uma proposição apriorística. Legal. Ela pode dar um acontecer. Então, primeiro, a gente precisa ir na rua verificar isso para confirmar isso? A gente precisa fazer um teste? Não. Não precisamos. A gente usa os outros axiomas de trocas, etc. A gente utiliza as outras deduções. Ainda assim, pode ser que esse caso seja verificado. Como assim? Se eu contratar um funcionário por uma, por um salário que seja muito maior do que o valor de livre mercado, que seja muito maior do que o salário mínimo e que a produtividade desse cara seja muito menor, esse axioma está violado? Essa lei está violada? Não. Não está. Por que não? porque nesse caso você está não é exatamente abrindo uma exceção mas você está colocando isso sobre um uma pessoa é um indivíduo que está fazendo isso por exemplo pode ser o filho de um amigo dele olha contrata o meu filho ali que ele precisa ganhar experiência não sei o que não sei o que ah beleza como ele é da família eu contrato ele e pago para ele um salário bem grande bem alto mesmo que ele nunca tenha trabalhado antes não saiba o que vai fazer mas porque esse filho é bom não sei o que pronto a dedução não está errada e a verificação empírica desse desse efeito não invalida essa proposição essa afirmação esse teorema e a economia por causa disso a economia ela é muito complexa ela é composta de toda a sociedade um milhão um milhão é pouco ainda né mas um número infinito de informações de ações de informações de preços de fenômenos de complexidade se muda a complexidade de alguma por exemplo o que é que vai acontecer o que que teria acontecido se os caminhoneiros tivessem bloqueado uma estrada a menos e dependendo de qual estrada tiver sido bloqueada dá pra prever tudo que ia acontecer não dá a gente não consegue é informação demais é variável demais não dá pra colocar tudo isso num modelo empírico não dá pra fazer conta com tudo isso não dá pra deduzir tudo isso empiricamente ou até prioristicamente não dá é um volume de informações tão grande que o nosso cérebro não dá conta então você precisa de uma ferramenta que trate de todos os casos por quê porque a investigação empírica nesse caso ela não ajuda ela não ela não funciona como um enriquecimento por exemplo vamos falar assim olha eu quero saber como que funcionam as trocas então eu quero que vocês tenham o tempo todo uma coisa em mente teorema das trocas lei de trocas toda vez que o Matias faz uma troca com o José e essa troca é voluntária o Matias dá pro José uma coisa que o Matias valoriza menos do que a coisa que ele está recebendo do José e o José está valorando mais o que está recebendo do Matias do que o que ele está dando para o Matias isso é teorema de trocas lei de trocas vamos supor que eu não conheço essa lei e eu quero entender porque que as trocas acontecem e eu vou a campo e eu vejo uma troca acontecendo o que que eu posso aprender dela beleza eu posso aprender alguma coisa aí eu formulo uma hipótese por exemplo a de que as trocas são devido a uma valoração igual dos bens que é a teoria marxista por exemplo estou inclusive usando a teoria do Marcos como exemplo inclusive mostrar até porque ela está de certa forma errada se eu for a campo e ver que as pessoas estão trocando eu formulei minha hipótese as pessoas trocam é uma hipótese errada mas eu formulei ela meu nome é Marcos Matias Marcos formulei a hipótese de que as trocas acontecem porque as pessoas valorizam valoram os bens de forma igual que existe alguma coisa em comum alguma medida em comum de coisas contidas em outras em mercadorias quando são trocadas ou seja quando eu troco uma barra de chocolate por um dinheiro por 5 reais 10 reais 5 reais vale uma barra de chocolate e isso é uma igualdade se eu for a campo e verificar que uma outra pessoa está comprando a mesma barra de chocolate por 5 reais e 50 centavos ou por 4 reais e 50 centavos o que que eu vou pensar eu posso repensar a minha teoria a minha hipótese ou eu posso falar não está desviando da da minha teoria mas ela é um é um ponto de gravitação ela é um princípio mais geral peraí você foi a campo para fazer uma medição de um experimento ele contradisse a sua teoria mas você não vai rever a teoria que tipo de empiricismo é esse você vai a campo para obter informações ou pensa no contrário se a sua teoria ela é confirmada se você vê sempre as pessoas comprando barras de chocolate por 5 reais em nenhum dos casos você mudou a sua hipótese então você não precisa do empiricismo para te dizer alguma coisa sobre o mundo material sendo que em nada ele vai influenciar a sua hipótese correto a ciência empírica ela precisa olhar para o mundo real para saber se a hipótese está certa se você olha para o mundo real e despreza a evidência então não tem sentido em olhar para o mundo real em primeiro lugar e a economia é um dos casos onde o mundo real ele é tão rico ele é tão cheio de fenômenos que se interrelacionam e que podem compensar compensar os efeitos uns dos outros que você não consegue fazer uma experiência uma experiência controlada você não consegue prever qual teria sido o efeito de alguma outra coisa se você mexesse em uma das variáveis porque você não sabe quais são as condições que o seu experimento está sendo submetido como assim? a lei da utilidade marginal ela é válida por causa das condições que a gente tem no mundo real ou por causa de outras ou apesar das condições mudarem e que condições são essas? e como essas condições mudam? e como a gente pode descobrir quais são essas condições? será que se o planeta terra orbitar outra estrela a preferência temporal das pessoas passa a se comportar de uma maneira diferente as pessoas começam a valorizar as coisas que estão no futuro mais do que as coisas que estão no presente? certo? essa é essa a grande questão na ciência econômica você não consegue aprender nada olhando para o mundo real assim você até pode fazer algumas considerações você pode até aprender coisas mas você não consegue aprender coisas a ponto de refinar uma teoria você pode aprender coisas para falar bom eu sei mais ou menos que caminho que está tomando por exemplo no caso de ciclos econômicos ciclos econômicos tem uma teoria positiva porque ela fala olha acontece esse tipo de fenômeno como será que ele se dá aí você recua você usa o mundo real como uma pista de alguma coisa que está acontecendo volta para o apriorismo faz a dedução apriorística a partir daí mesma coisa com a inflação nossa os preços estão aumentando que esquisito né por que será deve ser porque tem mais moeda em circulação vamos fazer a dedução apriorística bom com mais moeda em circulação a quantidade desse bem aumenta em relação aos bens de consumo então as pessoas conseguem ter conseguem como a demanda pela moeda não mudou os bens de consumo vão ficar relativamente mais caros ah então é por isso só que você não precisa formular você não volta para checar você fala não é isso pronto decidido vocês entendem então essa é a discussão teórica e é por isso que a escola austríaca ela é tão diferente das outras porque ela na verdade a escola austríaca tem duas subescolas a misesiana e a hayekiana a escola misesiana ela é fundamentalmente praxeológica ela é toda priorista a hayekiana eu não conheço muito e eu me considero agora um praxeológico misesiano mas eu não deixo de usar as ferramentas teóricas que tem do outro lado hayek era muito foda então assim era esse papo que eu queria bater com vocês hoje eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido é um assunto muito complexo é um assunto bem filosófico o livro está aqui na descrição do vídeo pra vocês pra quem quiser se aprofundar é um livro curtinho é um livro de 76 páginas nessa leitura já foi um terço dele a gente chegou até a página 24 espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se entretido e uma ótima noite